O Mobilize é um portal na internet, que é www.mobilize.org.br e a missão dele é contribuir, produzir e distribuir conteúdo relevante sobre mobilidade urbana sustentável, sobre práticas de mobilidade urbana sustentável. Então, com o objetivo de fomentar o debate público sobre essa temática, com o objetivo de pressionar os governos para ações efetivas em favor da melhoria da qualidade de vida das cidades. E a história do Mobilize nasce em janeiro de 2011, quando o idealizador do portal, chamado Luiz Henrique Ribeiro, ele, pesquisando na internet, descobre que os discursos e blogs e matérias relacionadas à mobilidade urbana, elas estão dispersas na rede. Então, o primeiro insight dele foi, eu gostaria de construir uma plataforma única que unisse esses assuntos e essa temática, de forma a facilitar as pessoas da classe D, E, C, B e A, o acesso a informações relacionadas à mobilidade urbana. E é, na verdade, mobilidade humana, né? Porque são as pessoas que hoje sofrem com o problema social da mobilidade urbana, da limitação que a gente vive nas cidades. E isso está extremamente alinhado com uma ideia central, que é cidade para pessoas. São as pessoas que precisam ocupar a cidade. Não são, únicamente, os carros que precisam ocupar a cidade ou transitar pela cidade. Então, o aspecto do Mobilize é um aspecto muito amplo, que trata desde os investimentos do governo relacionado a transporte público, como o metrô, como a estrutura viária, até os investimentos do governo e a necessidade do cidadão de utilizar a bicicleta como meio de transporte, de utilizar outros modais como meio de transporte. E passando também pela questão das calçadas. A gente sabe que hoje a responsabilidade da calçada é do munícipe. Então, cada cidadão deveria reformar ou cuidar da sua calçada. E hoje o que a gente vive é uma calçada totalmente despadronizada, com buracos, o que afeta todos os níveis sociais com acidentes cotidianamente. Então, a gente lançou o portal em setembro de 2011 e criamos um estudo chamado Estudo Mobilize, onde a gente ranqueia indicadores de mobilidade, colocando as cidades num ranking da melhor para a pior cidade em termos de mobilidade, pensando especificamente em capitais brasileiras. E no ano de 2012 a gente lançou um outro estudo chamado Campanha das Calçadas, onde cada cidadão podia entrar no nosso portal e fazer uma avaliação sobre a calçada dele, dando notas, referência à calçada e mostrando buracos e problemas relacionados a essa via. O mais bonito do trabalho que está sendo feito do Mobilize é a capacidade que ele está tendo de penetrar a sociedade e levar informação e conteúdo, produzido também pelo Mobilize, relevante. E o idealizador do Mobilize, agora fazendo uma ponta sobre a história do portal, é uma pessoa que hoje sofre de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. E ele teve esse insight e a coisa super interessante da história é que ele não vive mais transitando pela cidade, porque ele toca o projeto da cama dele, já que ele não se mexe mais, não consegue mais, não tem mais mobilidade, não consegue viver as transformações que ele busca. Então o insight inicial dele, um dos sonhos, é deixar um legado para o Brasil, estimular a consciência do cidadão brasileiro, é fazer as pessoas entenderem que elas são parte do sistema e que elas podem contribuir com esse sistema. Então a história do Mobilize é uma história incrível de superação de uma pessoa que tem esse insight já nessa situação. E hoje isso dedica 100% a esse projeto de fomentar o debate público e pressionar os governos para ações efetivas de mobilidade urbana. O reconhecimento público que o prêmio traz é um motivador para a gente continuar nessa luta e o RIC vai ficar muito feliz de perceber a divulgação e a penetração que essa informação vai ter na sociedade. Ter o apoio do Estadão com o prêmio vai fazer a diferença na nossa história. É a primeira vez que a gente tem o reconhecimento de um prêmio e isso vai ser um marco na história do Mobilize Brasil. Eu gostaria de convidar todos a visitar e perceber a profundidade e o conteúdo relevante que tem lá, desde estatísticas sobre mobilidade até notícias que falam sobre essa temática.